A senhora é minha parceira, 30 anos. Pessoal, olha lá embaixo, está lotado o povo, olha como é que está. Aí, olha o pessoal, fica debaixo das árvores, está vendo? Aqui é o restaurante, pegamos uma porção de peixe, o rio está lá embaixo, olha o riozão lá. Olha o riozão lá embaixo, pessoal. Olha o riozão. E a caixa d'água está enchendo. A caixa d'água está enchendo, o povo está gastando água. Está gastando água. A sorte está boa? Eu estou bem, graças a Deus. A sorte está boa, dona Angélica? Gente, estamos aqui, final de semana. Por isso que está lotado e é feriadão também, né? Então, o povo do interior, o lazer é esse aqui, gente. E é gostoso, hein? Maravilhoso. Calosão de 40. 40 graus. Hoje, gente, não alugamos nem chalé e nem quiosque. Ficamos debaixo desse pé de tamarindo. Pessoal, olha isso, pessoal. Pé de tamarindo. Tamarindo, olha. Olha o tanto de tamarindo, olha. Eu já fiz um elemento X de tamarindo. Um elemento X de tamarindo. E está com gostinho, Sérgio. Tem muitas jovens da geração mimizenta, né? Que a geração mimizenta, eles não conhecem essa fruta, né? Eu acredito que não. Mas é deliciosa. Quando eu tinha 10 anos, já trabalhava. Enchia balainho de café. É, ia para a roça. Ixi, meu pai do céu. Os jovens de hoje, só misericórdia de Deus. Mas sabe quem é o culpado, dona Angélica? São os pais, somos nós. Que educa, né? É. Eu vou colocar gelo, gente. Como que está hoje? 40 graus. 40 graus, pessoal. Não, hoje é 7 de setembro. 7 de setembro. Feriadão. Feriadão. A senhora está vestida no certo. 7 de setembro. Brasileira. Brasileira. Com muito orgulho. Verde de amarelo. Graças a Deus. Brasileira com muito orgulho. E de direita ainda. Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando a nossa nação, o nosso Brasil. Que Deus continue colocando as mãos dele, né? Para guardar o nosso Brasil, gente. E eu coloquei, nem imaginei, mas quando eu coloquei, eu falei, ué? E hoje é 7 de setembro. Gente, como eu estava falando, está muito calor, vou colocar gelo na minha bebida. Pessoal, e olha a mesa. Olha aqui esse calor de 40 graus. Rapaz, você está doido. Está calor. Está calor, menino. E ficamos bem? Nós vamos ter que pegar outro saco de gelo, é, pessoal? Eu acho que sim. Olha os tamarindo, olha. Olha. Oh, maravilha. Eita, que o carro só está cheirando a marmita. Marmita. As marmitas, gente. Vamos levar para a janta. Olha. Pegamos ali no restaurante. Rapaz, é comida, hein? Olha a situação, gente. Não, não é comida, é só peixe. Peixe, peixe. Peixe, peixe. Batata frita, macaxeira e peitinho de frango frito, empanado. Vamos levar para a janta. Rapaz, não comemos nenhuma marmita, né, dona Anjana? Nenhuma. Aqui no restaurante, pessoal. R$ 78,00. É comida. Eu, sério. Aqui come cinco, sossegadinho. Sossegado. R$ 78,00. E eu fiz um drink de tamarindo. Olha o gelo, olha o gelo, pessoal. Já vai-se embora o gelo, ó. Olha. Aí, ó. Faz uma marmita. Olha o nosso carrinho aqui, pessoal. É o i30 2016. Peguei com 19 mil km. Já está com 102 km. Somente troca de óleo e filtro. Só, pessoal. Só. Carro maravilhoso. Tem que fechar lá, viu, dona Anjana? E outra coisa, gente. Como eu falei pra vocês... Ai, eu vou tampar aqui o nosso... Nossa caixa térmica. Como eu falei pra vocês que não alugamos hoje nem... Não alugamos hoje nem chalé. E nem que se quisesse alugar. Que não tinha. Não tinha. Não tinha. É. Aí, o senhor lá foi caçando, caçando. Eu caçei, ó. Achei esse pé de tamarindo aqui, ó. Caçou bem. Pé de tamarindo, pessoal. Tamarindo, ó. Muita gente não conhece a fruta. É maravilhosa. Picolé de tamarindo. Supo de tamarindo. Gente. É uma fruta aí, ó. Tá aí a perder. Ninguém colhe. É igual manga, né, senhor Elio? É. Aqui no interior, manga... Se perde. Daqui um mês já começa. Aí, chegamos lá, gente. No restaurante. O senhor Elio falou pra ele. Vamos alugar ali umas... Duas cadeirinhas. A mesinha. Mas o senhor Elio sentou aqui. A Dona Angélica sentou ali. Aí, pessoal. O carro tá aqui na sombra. Só que a gente tá... A sombra tava lá, ó. Aí, vem vindo, vem vindo. A gente vai mudando, vai mudando. E tamo aqui, ó. Gente, seu Elio e Dona Angélica no interiorzão. Divisa de São Paulo com Minas Gerais. Um beijo a todos os mineiros, todas as mineiras que acompanham seu Elio e Dona Angélica aqui no YouTube. E é isso aí, gente. O bacana é que o casal praiana, a loira praiana, mostra pra vocês como que é o lazer do povo do interior. Que aqui, na verdade, são represas. São rios. E eles chamam de prainha. Então, bora curtir a prainha de água doce. Um ótimo feriado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a nossa nação, né? Realmente, somos o verde e amarelo. Que Deus contribui. Verde e amarelo. É a nossa bandeira. Do Brasil, né, pessoal? Aí, ó. Ó que bacana, ó. Ó a turma. Olha o pessoal, ó. Aí, ó. Aqui é bem grande, viu, gente? Dá uma volta aqui, ó. Lá embaixo. Tem muita gente, ó. Lá embaixo também. Do outro lado. Vai virando assim. O calor é tão grande que você coloca o gelo. Coloca o gelo. De repente, já derrete. Já foi. Vai ter que vir de novo resgatar de novo. Meu Deus. De novo o gelo. Aqui é calor. A bebida aqui, muito quente, não vira. Tá, fala aí, pessoal. Quantos graus tá hoje? Aqui, pessoal. Sete de setembro. Quarenta. Eu acho que tá mais. Mais de quarenta. Na sombra tá quarenta. Aí pra baixo, você sair no sol, pessoal. É quente. Provavelmente tá uns quarenta e dois, quarenta e três a quarenta e cinco graus. Calor, calor, calor. Quente demais, gente. Aqui é calorzão. E o nosso Guarujá, o litoral... Chuva. Está chuva e frio. Acredita? É. Se vê a diferença de lugar, aqui é seco e lá é úmido. Úmido, úmido. Olha a diferença aí. Não, mas tem o rio também. Tem o riozão lá, pessoal. É que a gente tá dando agora, deve ser umas duas e meia. Tá esperando umas quatro horas, né, dona Angélia? Acredito que ia chover. Pra nós descermos lá. Nossa, você acertou, hein? Duas e meia. Duas e meia, sim. Acertou mesmo. Duas e meia. É isso mesmo. É isso aí, gente. Estamos aqui no interior. Se Deus quiser, fica aqui pelo menos uns 20 dias a 30 dias. E depois, claro, se Deus quiser, Ele há de querer retornar pro Guarujá. E fica lá, se Deus quiser, até dezembro, até o dia que Ele querer. Porque o amanhã pertence a Deus, né? Os planos planejamos, mas pertence ao nosso Deus, né? Sim, sim. Então, é isso aí, gente. Vem curtir. Essa prainha aqui é uma delas que temos aqui. Temos várias. Tem um diaporã. Diaporã. Temos...